Boa tarde! Estamos ao vivo na Casa das Linhas Londrina. Só aguardando o retorno aqui, só um minutinho e já viro vocês. Ó, fiozinho que a gente vai trabalhar. Agulha. Essa tesoura é linda. Sim, bora? Tem gente chegando aí. Bora lá? Boa tarde! Seja bem-vinda a essa live. Eu sou a Lini Silva. Você me encontra nas redes sociais como a Lini Silva Crochê. Estou aqui na Casa das Linhas Londrina pra gente fazer uma peça linda. Lembrando que essa live está sendo realizada no Facebook. No entanto, ela irá para o YouTube depois. Então, talvez você esteja assistindo. Já está no YouTube. Seja sempre muito bem-vinda. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Então, sim, bora! Boa tarde, Jaciara, Márcia. Você viu só, Jaciara, que verde lindo? A Deise. Oi, pessoal. Seja bem-vinda. Meu computador não quis ligar ainda. Então, assim, a gente segue o baile, né? Vamos lá. Dulce, seja bem-vinda. E eu fiz a bolsa numa cor linda, que é esse tom de verde. Ó, vamos pegar aqui. Esse tom de verde. Uma bolsa, gente, essa bolsa ficou muito legal. Super, super, super fácil, viu? Vou ficar segurandinho ela aqui enquanto vocês vão chegando. Vitória, boa tarde. Oi, Beth, tudo bem? Luísa. Gente, essa bolsa ficou muito fácil. Muito fácil mesmo. E eu utilizei, vou falar agora, do fio. Ai, show. Linda, né? Eu gosto. Parece que eu não queria mais tempo. Quando eu comecei a fazer, eu não gostei. Parece que eu não tinha gostado do formato. Mas depois que eu finalizei ela, assim, eu fiquei super amando. E eu tava desfilando com ela ali agora. E já acho que vou ser obrigada a fazer uma pra mim. Linda, né? Oi, Claudete. Super bonita, né? Lisiane chegou. Olha, amor, que linda essa bolsa que nós vamos fazer hoje. Gente, essa bolsa não tem nem muito como fazer. Eu vou explicar como ela foi feita, porque, assim, quem assistiu a aula no tapete que a gente fez semana passada, super semelhante, tá? Linda, né? Eu achei um charme. Fora que é super levinha, porque eu trabalhei, vou falar sobre o fio pra vocês agora. Agora, eu trabalhei com o Noble. Esse fio Noble, gente, ele é da Fischer, tá? É um fio premium. Ele vem em torno de, aí, 140 metros. E ele tem de espessura... Deixa eu puxar aqui pra vocês. Queria puxar o miolinho, peraí. Lá vamos nós puxar o miolinho. Começa sempre assim, né? Qual que é a diferença dele e do fio Fischer tradicional? Esse aqui, ele dá uma estrutura melhor à bolsa, porque a alça de madeira, meu amor, é um MDF. Ó, ele é mais largo, tá vendo? Do que o normal. Ele tem um centímetro a mais do que o outro. O outro vem com 25 milímetros e esse vem com 35 milímetros. O outro vai dar isso aqui, ó. Ó, mais ou menos, tá? E esse é bem mais largo. Então, qual é a diferença? A diferença é que o ponto fica mais robusto. O ponto... Viu? Peguei duas cores assim demais, né? Mas tem cores sóbrias também. Tem o rosa lindo. Tem os beijos mais queimados, maravilhosos. A malha é fininha, Jaciara, porque ele é feito. Ó, vou passar pra vocês. A composição dele é 94% poliéster e 6% elastano. Ele tem um pouco de elasticidade, ó. Só que ele é fininho. Você consegue visualizar que ele é bem fininho, ó. Por quê? Esse é um fio premium. O fio premium, você vai ter essa espessura do começo ao final do fio. Ele não tem emendas, ele não tem nó, ele não troca espessura. As cores sempre mantém. Gente, a gente trabalha muito rápido. Porque a mão não dói. É assim, não cansa tanto, né? Porque o crochê, realmente, a mão acaba cansando, principalmente o fio de malha, né? Oi, Conceição, José, gente, sejam bem-vindas. Então, assim, esse fio tem essa facilidade. Porque ele é... Olha que delícia. Ele é super gostoso de trabalhar. Oi, Elenir, minha linda, obrigada. É muito gostoso. Vocês vão ver eu trabalhar um pouquinho com ele. Vocês vão ver o quanto ele desliza. Ele é muito gostoso. Esse é o fio premium. Só que esse aqui, o noble, ele é o fio premium de 35 milímetros. A maioria dos fios premium, você encontra ele em 25 milímetros. Esse aqui é um premium mais grossinho, assim. Mais largo, que na hora que você puxa, ele fica mais... Ele dá uma enroladinha, ó. E ele fica com uma espessura maravilhosa, tá? Ele é um fio incrível. Tá sendo, assim, um verdadeiro sucesso, tá? Então, assim, nessa... Essa aqui é a cor mango, código 826. E o outro, acho que é verde pistache, não tenho certeza, tá? Mas olha que coisa mais linda que ficou essa bolsa com um novedo. Não sobrou, assim, nem um... Acho que sobrou 10 centímetros. Eu fiz inteirinho, ó. Ficou muito legal. Agora eu vou ensinar vocês a fazer ele. Nós vamos fazer uma miniatura. Essa aqui, depois eu faço pra ver quantos pontos eu coloquei. Eu iniciei com... Uma, duas, três... Deixa eu contar pra cá. Pera aí. Baguncei o meio de campo, hein? Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Trinta e quatro pontos, tá? Trinta e quatro pontos, mas a gente vai iniciar aí com trinta e cinco correntes. Lógico que aqui com vocês eu vou fazer pitiquinha, né? Bolsinha de Barbie. Não, não vai ser bem de Barbie, mas vai ser pequenininha, tá bom? Eu já vou virar vocês. Quem puder, coloca o link lá no nosso grupo. Se você não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, assim, ó. Maravilhoso. Show de bola. A gente super conversa lá sobre as ideias, uma ajuda a outra. A gente, ai, pensando um pouco demais. Oi, Janete! Top das Galáxias. Ah, nem troquei o nome do grupo ainda, né, gente? Ai, gente, tá uma correria maluca por aqui. Graças a Deus, né? Não podemos reclamar. Mas, estou desejando ser um polvo ainda. Cada dia a mais pra conseguir fazer mais coisas. Ai, gente. Oi, Cleide. Tudo bem? Depois, quem quiser entrar no grupo, manda uma mensagem aí. Quero entrar no grupo. Eu mando o link pra vocês, tá bom? Vou virar, porque eu não peguei o link antes e o computador não quis ligar, né? Então, vamos seguir o bairro. Vou virar vocês. Ah, lembrando que esses fios você encontra na casa das minhas Londrina. E você pode comprar pelo site, pelo WhatsApp ou nas nossas lojas, tá bom? Obrigada, Liciane. Ai, Conceição, que gostoso. Você conseguiu entrar, né? Oi, Justina, seja bem-vinda. Marcia, seja bem-vinda. É, Janete. Tanta correria que nem fiz live na terça, né? Nós mudamos algumas coisas aqui na empresa. Então, daí tá meio corridão pra eu conseguir fazer as lives de terça e quinta. Mas, quem sabe a gente consegue aí. Ai, Deise, eu vou mandar sim o link pra você depois, tá bom? Depois você volta aí e olha nos comentários. Que embaixo do seu comentário vai ter o link, tá bom? Ou eu mando também por mensagem lá no seu Messenger. Eu te acho. Pode deixar. Sim, mudanças boas. No entanto, assim, ficou meio corridão. Mas a gente vai se organizando pra gente conseguir fazer mais lives, tá bom? Porque vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês. Lembrando que estou programando também pra fazer lá no meu perfil, né? Aline Silva Crochê. No meu YouTube. Vai sair umas lives de vez em quando lá. Então, fiquem sempre ligadinha. Se você ainda não tá no meu YouTube, corre lá. Se inscreve, tá? Aline Silva Crochê. Tá? E eu vou tá lá e tá super legal. E eu tô soltando, vou soltar uns vídeos maravilhosos por lá. Tem uns projetos lindos. Me siga também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Vou virar vocês e simbora. Oi, Rosângela, minha linda. Ai, a Eleni vai ficar gravada. E provavelmente hoje, no máximo amanhã, já vai estar no meu YouTube também, tá bom? O nome da bolsa? Bolsa Pistache. Acabei de inventar, tá? Vamos lá? Vou virar vocês. Vamos virar. Bolsa Pistache, que tal? Acho justo, né? Acho super justo, Bolsa Pistache. Ah, gente, olha o que nós recebemos. Olha que interessante. É um fecho de bolsa. Eu vou testar nessa bolsa. Oi, Diony, Dóris. Ó. Gente, ele é super forte. Ó, é um fecho imantado. Só que assim, delicadinho. Eu super gostei. Você vai pregar na bolsa um assim. E esse assim. E, ó. Vocês viram a força? Ó. Ó. Recebemos hoje. E olha, tá indo pra área de venda. Mas eu tô achando super legal. Eu vou testar, porque eu vou colocar nessa bolsa aqui, porque eu ainda não pus o fecho. Eu vou colocar e na próxima live eu ensino vocês. Porque eu tô querendo ensinar uma alça diferente também. Pra ser feita com o próprio fio. Mas, gente, isso aqui é muito legal. Gostei mais desse do que aquele outro que nós tínhamos, eu acho. Só vou ter certeza na hora que eu pôr na bolsa e usar. Olha que legal. Eu achei ele super simpático. Porque ele é fininho, então ele fecha bem a bolsa. Achei bem legal. É um imã pra pôr na bolsa, pra fechar. E eu adorei. Olha, ele é bem discreto, né? Ele é fininho. Então, eu acredito que vai ser super legal esse fecho. Eu vou colocar na bolsa e mostro pra vocês, tá bom? Oi, Ivone. Obrigada, viu? Fico muito feliz. É o que eu tenho a dizer, assim, que eu faço tudo realmente com muito amor. Com muito carinho. Porque são coisas que eu amo fazer. E passar um pouquinho do que a gente sabe. É algo que nos deixa muito feliz, sabe? Então, até fico meio chateada quando eu não consigo gerar mais conteúdo. Porque a minha vontade é estar o tempo inteiro passando as ideias que eu tenho pra vocês. Porque eu sei que muitas têm bastante dificuldade. Outras são melhores do que eu. Mas tem muitas que têm dificuldades. Que às vezes são coisas simples. Que eu já sei e posso passar pra facilitar a vida de vocês. E isso me deixa feliz. A minha missão é essa. Então, assim, eu gosto muito de passar o que eu sei. Vamos lá? Para de falar, senão eu vou chorar. Né? Então, sim, bora. Ó, aqui está o fio. Sim, a costura fica super discreta. Eu achei super legal. Olha lá. Esse é o fio. O que que eu faço sempre com o fio prêmio? Dou uma leve puxadinha, ó. Quando eu vou trabalhar. Por quê? Porque ele fica bem enroladinho, ó. Eu acho bem bonito, tá? Então, vamos lá. Como que eu comecei? Eu passo aqui a agulha. Dou duas voltinhas. Por quê? Pra nossa corrente já começar bem arrematada, tá bom? Então, eu puxo aqui. Tô trabalhando com agulha de 10 milímetros, tá bom? Então, isso quer dizer que o nosso, nossa bolsa sai rapidão, né? Então, ó, vamos lá. Vou fazer algumas correntes. Gente, olha a leveza disso. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, aí. Olha a leveza de você trabalhar com esse fio. Deixa eu puxar aqui, porque ele tá de revestresse. Peraí, 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 peraí. Aí. Olha a leveza de trabalhar com esse fio. Como é simples. O Dulce pode deixar que a gente vai colocar você no grupo, tá, meu chuchu? Se o meu computador ligasse, eu ia conseguir colocar já o link aí. Mas eu não vou conseguir, porque ele tá deprimido. Já, já eu tento, tá bom? Ó, nós vamos fazer ali, eu fiz 38 correntinhas, tá? Esse tamanho ficou bonito, mas eu acho que você pode fazer com 34 tranquilamente, tá bom? Tá aí, o que que nós vamos fazer? Trabalhei aqui, vamos virar. Gente, ó, passou a primeira corrente, na segunda corrente, nós vamos colocar o fio, trazer, laçar e tirar. Gente, ó, ela é feita inteirinha, só em pontos baixos, tá? Esse modelo é só ponto baixo comum. Que agulha linda, né? Gigantesca. Agulha 10 milímetros, amor, ó. 10 milímetros, tá? Não tô conseguindo visualizar bem, mas tá boa a imagem, gente. Ó, ponto baixo. Nós vamos até o fim da carreira. Gente, eu tô amando esse laranja. Vai ficar um... Nossa, a laranja e a verde, eu vou ter que fazer uma pra mim. Agora, eu não sei se eu quero laranja, se eu quero verde. Tô querendo uma amarela, uma pink. Ai, gente, esse verão eu tô querendo tudo colorido. Ó, olha que delícia. Gente, você faz assim, numa sentada. Sentou ali no sofá um pouquinho, pra dar uma... Uma distraída, que eu falo, fazer crochê, dá uma distraída. Puxa bem ali, ó. Depois a gente vai arrematar. Deixa eu só... Ó, eu puxo o fio pelo meinho, ó. Fica super prático, tá? Ó. Então, pra quem tá chegando agora, é o nosso fio Noble, da Fischer, tá bom? É um fio de malha extra premium, de 35 milímetros. Depois nós vamos costurar. Já, Ciara, não vai ter problema. Ele ajeita certinho, tá bom? Ó, tá vendo? Aqui também tá. O crochê, gente, quando a gente trabalha com fio de malha, a gente tende o quê? A sempre dar uma ajustadinha. E se você estiver apertando muito na hora de fazer... Por exemplo, na hora de eu puxar aqui, eu esticar muito o fio. Aí, ele tende a enrolar mais ainda, tá bom? Ó, viramos. Alongou levemente. Entrou no primeiro espaço. Fazemos um ponto baixo. Sem corrente, tá, gente? Gente, trabalhei dessa maneira. Achei super prático, que é o jeitinho que eu gosto. Ó, vai ser ponto em cima de ponto. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. Gente, isso aqui... A gente começa a fazer... Ai, que delícia! Esquece que o mundo existe. Deixa eu puxar aqui. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Olha. Vamos lá, ó. Quem faz o ponto, aquele ponto que a maioria do pessoal do amigurumi faz... Ô, Lúcia, é incrível, né? Tem gente que põe aqui, em vez de puxar pra cá o ponto, vem assim, né? Que daí fica o ponto cruzadinho. Não tem problema nenhum, viu, gente? Certo é o jeito que dá certo. Ó, se embora. Agora, vamos pro último ponto, ó. Nunca esqueça, tá? Pegue as duas alças, pra que você tenha um acabamento, assim, incrível, tá? Ó, finalizamos a segunda carreira. Vamos virar. Como que a gente faz? Leve alongada. Viro dentro do primeiro espaço. Um ponto baixo. Isso mesmo. Manda lá no grupo, que a gente adora ver o que vocês estão fazendo. Ó. Entrou, trouxe o fio, laçou, tirou. Entrou, laçou, laçou, tirou. Né? Pontinho baixo, o ponto... Eu acho. Ah, será, Teia? Vamos ver. Ó. O pontinho baixo, eu particularmente, acho que é o ponto mais fácil que tem. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada por ele. Eu acho ele super fácil. Porque, assim, você não tem que ficar contando. Você faz até de zói fechado, como diz, né? Olha que legal. Laçou. Tirou. Ó, nunca esqueça de pegar o nosso último ponto aqui, hein? Que, ó, na hora que você vira, tá vendo que nós temos uma correntinha? Nós temos que pegar as duas alcinhas dela, pra gente ter uma lateral bonita. Por quê? Porque depois nós vamos costurar, certo? Nós vamos costurar essa bolsa nas laterais. E se você fez a lateral certinha, gente, fica tão fácil de costurar. Ó, vamos lá, seguimos o baile. Olha que delícia fazer isso aqui. Eu já quero ficar fazendo o resto da vida, que é mais delicioso, ó. Não quero fazer mais nada da vida, só ficar crochetando. Gente, vocês não vão acreditar. Mas eu acho que essa semana eu não crochetei. Ainda. Acredita que doideira? Não crochetei, estou muito chateada por conta disso. Foi muita correria. Mas, né, hoje, quem sabe, hoje eu consigo dar uma crochetadinha lá em casa bem de boa. Ó, os dois ladinhos. Vamos fazer só mais uma carreira, tá bom? Oi, Bernadette, minha linda, tudo bem? Gente, é muito macio. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Não esquecendo de... Chegou aqui... Sobe um tiquinho. Essa aqui, gente, é uma bolsa... Oi, oiê! Ai, sempre aprendendo, que delícia, né? Essa bolsa é uma bolsa pra iniciante, viu, gente? Porque ela é uma bolsa muito fácil. Vamos lá. Última carreira. E vou mostrar pra vocês como que a gente faz o acabamento daí, né? Porque é super, 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 super simples. Gente, muito macio, viu, Rosângela? Oi, Andréia! Chegou atrasada, chuchu? Mas, tranquilinha, a aula é super de boas hoje. Pessoal, quem tá aí, não esquece de ir lá no meu YouTube, se inscrever no canal. Tô aí, quase chegando em 5 mil inscritos. Tô precisando de uma ajuda lá, hein? Quem que vai me socorrer, me ajudar? Mandar o canal pras amigas. Gente, faz de conta que terminamos, tá? Faz de conta. Celular sem bateria? Como assim, Andréia? Se você sabe que toda quinta-feira tem live, Andréia. Põe celular pra carregar a menina. Ha, ha, ha. Olha lá. Aqui nós temos... Quantas carreiras, meu amor? Na verde, vamos contar, porque eu não sei. Dá até dó de usar. Vamos contar, porque eu não sei. Uma, duas... Deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, dezoito, vinte. Vinte e duas carreiras, tá? Olha lá. Fizemos as vinte e duas carreiras. Lógico, faz de conta. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou ficar super feliz. Gente, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui o link pra vocês. Se sair um pouquinho, eu tô voltando. Pera aí. Só vou ver se eu consigo puxar o canal aqui pra vocês. Ai, meu celular está deprimido. Tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr o link pra vocês do canal aí, ó. O canal do meu YouTube é esse aí, ó. Vocês vão ser muito, super, super bem-vindas, tá bom? Então, ao fazermos essa belezura, nós vamos fazer da seguinte maneira, gente. Vamos dobrar assim, ó. Vamos dobrar. E vamos costurar aqui, tá? Como que nós vamos costurar? Do jeito que você quiser. Se você quiser costurar com ponto baixíssimo, como eu vou fazer aqui, super tranquilo. Eu vou até soltar essa corrente que eu fiz. Você pode fazer com ponto baixíssimo a costura. Por quê? Porque você vai costurar assim por fora mesmo. Por nada, minha linda. E, ó. A gente vai entrar aqui. Pegou lá a do outro lado. Traz o fio e tira de uma vez. Ponto baixíssimo. De novo. Ó. Pegou aqui. Pegou lá. Tá vendo? Trouxe. Tira. Tá muito, tá bom? Ó. De novo. Então, entrou aqui, entrou lá. Laçou, traz e tira. De novo. Vou costurar uma lateral pra vocês verem, tá? Ó. Chegou aqui, tirou. De novo. Você vai costurar retinho, cantinho, ó. Dá certinho, gente. Não tem erro. E aqui, tá vendo? Sobrou exatamente um. Você traz ele aqui. Fechou. Arrematou, tá? E a costura vai ficar assim. Só que o segredo dessa bolsa, qual é? No final, você costurou aqui. Costurou esse lado. Você vai virar. Porque na hora que você virar, olha esse canto. Como que fica gordinho. Então, ele vai ficar com os dois cantos gordinhos. Vou mostrar na bolsa grande. Vamos lá. Olha lá que legal. Ó. Ele fica com o canto assim, ó. Bem gordinho. E depois, o que que eu fiz? Aqui eu coloquei uma carreira de ponto baixíssimo. Só isso, gente. De acabamento. E agora, eu quero colocar esse fecho novo aqui. Só pra ela manter fechadinha. Vou posturar na bolsa depois. Porque eu quero ver como que vai ficar. Creio que vai ficar ótimo. Aí, eu fiz o quê? Peguei três, quatro argolas mosquetão. Essa aqui é chamada argola mosquetão. Porque ela abre assim, ó. Dessa maneira, ó. Gente, isso aqui salva a vida. Ó. O que que eu fiz? Gente, a parte mais fácil. Eu acho que é a bolsa mais fácil que eu já fiz até hoje em toda a minha vida. Ó. Ela é uma argola mosquetão. Você vai enfiar aqui. Vai pôr a alça. Pronto. Tá colocado. Coloca as quatro, né? Duas aqui. Duas aqui. Professora, posso fazer uma alça diferente? Claro. Mas, Gaia, tá super fácil, meu amor. E outra, você pode usar um outro material. Caso você queira também, tá bom? Então, você pode fazer a alça dela saindo dos lados, assim. Dá também. Você pode fazer a alça do próprio fio. Então, assim. Ficou muito. Você pode fazer um fecho que sai daqui e fecha aqui. Então, isso aqui é uma base pra uma bolsa. Que só assim já fica incrível. No entanto, você pode trabalhar do jeito que você quiser. Conte para mim o que vocês... Ai, Andréia, essas argolas são vida. Esse aqui é o tipo de argola que a gente tem que ter de pacote em casa, né? E as douradas são as minhas preferidas. Linda, né, Cleide? Eu achei um verdadeiro sucesso. Muito lindo mesmo. Vou virar vocês. Eu tô bagunçada hoje. Gente, vocês têm um dia, assim, que vocês estão bagunçadas? Conta pra mim. Porque eu tenho dia que eu tô mais bagunçada que o normal. Sabe assim? Andréia, pensou isso daqui feito com a alça de pedras? Vai ficar maravilhoso. Ai, Dione, obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, se tem alguém aí que ainda não está lá no meu YouTube... Tô querendo chegar lá aos meus... Aos nossos 5 mil. E não falta muito, viu? Vou ficar muito, muito feliz. Manda depois o link pras amigas. Pra gente poder, né, subir aquele canal. E eu vou ficar muito feliz. Usei, Márcia, só ponto baixo. Bernadette, eu utilizei esse fio. É o Noble, da Fischer. Ouro velho é linda também. Já se ar, eu também gosto. Eu usei o Noble, que ele é um fio premium. Ele tem a mesma espessura do início ao fim, tá? Não tem emenda. Tá? O link... Pera aí, vou pôr de novo para vocês. No site, você adquire esse fio. Ai, ó, o link subiu agora. Ai, obrigado, Márcia. Então, ó... Super top esse fio. Ele não tem emenda. Não afina e engrossa. Porque, assim, ele é feito para isso, né? É, e nós recebemos essa semana. Acho que foi ontem, antes de ontem. Da Fischer, o... Como que é o nome dele? Ó, nós temos... Nossa, nós temos vários fios da Fischer. Entra lá no site e dá uma bisbilhotada. Nós recebemos um que tem um leve brilho. Gente, coisa mais linda. Eu vou fazer uma peça. Depois eu mostro para vocês. Eu já não testei ele ainda. Mas ele é maravilhoso. Eu achei lindo. Menina, você acredita que só um novelo? Eu achei super... Super legal. Rendeu muito tanto em tempo. Ai, vai ficar lindo, Jaciara. Ô, Dione, você pode fazer também. Só que ao invés, por exemplo, de você colocar 35 correntes, você vai ter que pôr um pouquinho mais. Pelo menos 40 correntes. Para ficar um tamanho legal. Mas dá para fazer tranquilamente. Só que daí você usa uma agulha mais fina. Porque ele é um pouco mais fino, né? Mas dá para fazer sim. Dá para usar a mesma receita. Gente, ficou alguma dúvida? Ai, esse fio está tão lindo. Né? E essa bolsa também. Linda, né? Olha que show. Ficou muito bonita. Eu utilizei com 35 correntes. 36, né? 35 e mais uma para virar. Vocês viram, gente? Às vezes as pessoas comentam comigo. Ah, eu tinha uma aluna até que falava assim. Eu só sei fazer suplá. Ô, Márcia, a corrente é a altura. Só que é a metade da altura. Porque, ó, nós fizemos... Deixa eu desmanchar aqui onde eu fechei. Nós fizemos ela assim, ó. Um retângulo. Depois nós dobramos assim. Costuramos as laterais. Fizemos o acabamento aqui em ponto baixíssimo, tá? Então, eu coloquei o quê? Aqui eu coloquei 35 correntes. Trabalhei ponto baixo indo e voltando. Tá? Até dar 25 carreiras, né, gente? Então, fica super bonita. Muito fácil. Você pode fazer menor. Por exemplo, o estilo, as meninas estão usando muito bolsa menorzinha. Tipo baladinha. Você pode fazer ela aí com... 22, 25 correntes, né? E um pouco menor, mas, né? Na largura, você pode fazer em torno de 20 carreiras. Vai ficar aquelas bolsinhas assim, de usar mais curtinha, que as meninas têm usado na balada. Eu acho, gente, que eu nunca vi uma bolsa tão fácil. Eu acho que eu não conheço. Essa aqui ficou top das galáxias mesmo. Então, ela vai pro canal como bolsa pistache, tá bom? E vamos ver se a gente já sobe pro YouTube hoje, tá bom? Mas não esqueçam. Corre lá na loja, faz a sua compra, né? CasadaslinhasLondrina.com.br Então, assim, lá você adquire os produtos de uma maneira super fácil. Muito legal. Tem o ícone do WhatsApp lá, se você tiver dúvida. Só clicar lá que nós vamos te atender, tá bom? Sim, linda, econômica, fácil. Eu adorei. Eu acho que dessa aqui dá pra fazer uma de cada cor. Dá pra fazer na semana. Na semana de sete dias, dá pra fazer sete bolsas na semana. Né? Eu achei super top das galáxias. Eu já tô amando. Né? Pelo jeito que vocês gostaram também, né? Ah, eu fico muito feliz. Porque, assim, a minha ideia é essa. Né? Sempre vocês gostando do meu trabalho. Isso é, assim, pra mim é o essencial. Então, ó. Quero ver se essas cinquenta... Nós estamos no momento... Aparece pra mim cinquenta e duas pessoas. Quero só ver se todo mundo vai estar inscrito lá no canal, viu? E segue no Instagram, segue no Facebook, tanto eu, Casa das Linhas, tá bom? E vamos ficar aí juntinhas. Quem sabe esse final de semana saia uma live, né? Então, vocês fiquem ligadas. Eu vou mandar o link do grupo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Se vocês esperarem dois minutinhos, eu coloco o link do grupo aqui, tá bom? Pera aí, eu não vou sair, tá? Tá? Vou colocar o link do grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar, acabando a live, é só clicar nesse link. E você já vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser super bem-vinda. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. E... Ah, o YouTube, chuchu. O YouTube está ali em cima, crochê. Se você, na hora que acabar a live, voltar os comentários, você vai ver que tem um link aí também, tá bom? Ah, você viu? Eu com a minha agulha de crochê sempre, a vida toda, com a agulha de crochê no cabelo. Beijo, gente. Fiquem com Deus.